E aí, pessoal? Aqui é o Iberê, do Manual do Mundo, e no dia 17 de agosto eu vou dar uma palestra no Local Web Digital Conference para contar como a gente usa inteligência artificial para ajudar nos vídeos aqui no Manual. Esse evento é muito bacana, é uma oportunidade de aprender de perto e fazer um network presencial. Então bora correr para garantir o seu lugar, é só clicar no link que está na descrição e fazer a inscrição, fechou? Espero você lá, vamos junto nessa jornada de conhecimento e crescimento no Local Web Digital Conference.